TV Itaperuna.net A sua melhor opção na internet Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto 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 Senhoras e senhores, tendo em vista os resultados apurados e proclamados, bem como o cumprimento de todos os requisitos legais exigidos pela legislação eleitoral para este ato, declaro aberta a sessão de diplomação dos eleitos no pleito de 2016 neste município de Itaperu. Os efeitos legais desta cerimônia estendem-se a todos os eleitos e suplentes e querendo podem requerer este juízo em momento oportuno a expedição do respectivo documento. Convido todos os presentes para a execução do hino nacional brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto